Música Estou aqui com Edgar Gouveia, fundador do Play The Call, é isso? Eu sou um árvore, não sei se está para se dizer que é fundador, não sei como funciona isso, mas eu sou um visionário, criador do Play The Call. Ok, e cara, então acho que antes de mais nada, eu acho que esse é o seu principal projeto hoje em dia, é isso, Edgar? É, então a gente está me dedicando plenamente, hoje em dia já nos últimos quatro anos. Ok, o Play The Call começou há quatro anos atrás. Quatro anos atrás. E começou no Brasil, desculpa? Na verdade, quando eu tirei para poder fazer o Play The Call, eu tirei um sabático. Porque eu ia ficar seis meses fora, que eu ia ficar dois anos e seis meses. E a gente, para poder criar esse projeto, né, para criar e divulgar e ver como é que ele se recebeu no mundo. Então, eu fui dar uma volta ao mundo, porque eu já tinha o sonho de fazer desde criança. E tirei essa parte para poder me dedicar plenamente, nessa volta ao mundo, para poder me dedicar plenamente a esse projeto que é global. Que nasceu global, e também para testar se ele funcionaria, se ele teria algum apelo, se não tivesse continentes, se não tivesse futuras. E você rodou o mundo fazendo esse test drive, assim, vamos dizer? Exatamente. Mandei... Primeiro, um pouquinho, na primeira fase, foi para o conhecimento, os países, nos primeiros seis meses. Rio de Janeiro, Europa, África, Índia. Partiu quando fui para o Sul da Ásia, antes do momento que eu fui para a Tailândia, que começou a fase de design mesmo. Entendi. Entrar mesmo na construção da coisa. Tá, e explica para a gente, então, o que é o Play the Call? A pessoa pode entrar no website, mas sempre ouvindo de primeira mão, assim, é mais interessante. O que consiste, qual é o moto do Play the Call? Pode. Pode, a pessoa pode entrar no Play the Call.com.br, apesar de ser BR, vai estar tudo em inglês, daqui a um mês eu lembro do que é isso, mas o Play the Call, ele é um game que tem a meta de mobilizar dois bilhões de pessoas, bilhões com o B, em quatro anos... Dois bilhões? Dois bilhões de pessoas, para salvar o mundo de verdade. E quando a gente fala de salvar o mundo, é salvar a biosféria, então, salvar os oceanos, salvar a Amazônia, salvar os animais, cuidar da água, salvar os rios, enfim, salvar a nossa casa. Talvez em quatro anos a gente não consiga mudar o coração do homem, transformar tudo, parar de ter guerra, mas pelo menos a gente tem que salvar a nossa casa. Então, o que é o Play the Call? É um jogo que tem a meta de mobilizar dois bilhões de pessoas em quatro anos, para salvar o mundo de verdade. É como se fosse uma grande gincana global, que a gente convida pessoas no mundo inteiro a fazerem ações mão na massa para salvar a biosfera. Então, plantar árvores, limpar praias e oceanos, comer menos carne, andar mais bicicleta, presentear, o que é demais para a gente, cuidar bem do nosso lixo, cuidar bem da nossa água. Porque é um jogo. Porque a gente descobriu, a gente percebeu nos 20 anos de atuação, de criando jogos comunitários, de que se eu convido você para o sacrifício, para o sacerdócio, para o trabalho, pensar em salvar o mundo, dá muito trabalho. Ah, beleza, tem que trabalhar, tem que cuidar dos meus filhos. Mas se eu convido você para uma festa, para um futebolzinho, para uma cervejinha, para uma gincana, todo mundo vem com muita energia. Então, quando a gente está brincando, a melhor versão de nós mesmos se manifesta. Quando eu estou jogando, quando eu estou jogando na gincana, eu já estou esperando que a missão seja muito difícil, senão não tem graça. Estou esperando que seja impossível. Eu já sei que eu vou trabalhar em equipe com meus amigos na gincana, porque é impossível eu estiver sozinho, então eu já estou pré-disposto a ser cooperativo. Então, a gente já é, a gente precisa ensinar ninguém a ser o seu melhor, não precisa forçar ninguém a ser o seu melhor, nem pagar ninguém para ser o seu melhor. Só porque é um jogo, sempre mais gincana, a gente já dá o nosso melhor. Então, se a gente quer de fato, quer transformar o planeta, quer reverter a situação que ele está de uma maneira muito rápida, a gente tem que convidar as pessoas, na melhor versão delas mesmas, não tem tempo de educar elas, não tem que inspirizar elas. Então, quando a gente está brincando, a gente já é isso. E é isso que a gente quer convidar as pessoas para jogar. Para além disso, se algumas pessoas ainda quiserem resistir, a gente diz que o jogo, na verdade, ele é proibido para mais antes de 18 anos de idade. Então, só crianças e jovens de 8 a 18, que podem jogar o jogo, que são os melhores. Na verdade, todo mundo pode jogar o jogo. Mas quem é que somos donos do jogo, os capitães dos times, são as crianças e jovens. Eles recebem as missões. Então, a gente desafia crianças e jovens no mundo inteiro a brincar de missão impossível. A brincar de 007. Certo. Essa é a minha missão, uma missão impossível, pode ser no smartphone, pode ser uma figurinha online, a gente desafia o cara numa missão, por exemplo, você tem 3 semanas para plantar mil armas, corra. Só que o desafio não é para criança e jovem plantar mil armas, o desafio é, eles vão ter que, quanto mais pessoas eles conseguirem mobilizar para fazer essa mão na massa, para ajudá-los, mais pontos eles ganham. Então, quando eu recebi a missão, por exemplo, eles têm que plantar mil armas. Em 3 semanas, você vai no Facebook e fala, se vocês me amam de verdade, meus amigos plantem uma arma e tiram uma foto, prova que plantou, porque eu preciso ter mil armas plantadas. Ok. É desafiar esse sobre o poder que as crianças, os jovens têm, mobilizar, tocar o coração dos adultos, pedindo ajuda. Então, aquela coisa que a criança vai lá e fala, tio, pai, tu já virou para salvar o mundo, eu tenho que plantar mil árvores em 3 semanas, ajuda, ajuda, toma criança. Aí você tem que falar, é bonitinho, vai ajudar. Então, as crianças já sabem fazer isso, ninguém precisa manipular nem seduzir, elas sabem direitinho como fazer, mobilizar os pais, os adultos, a família. E elas já querem salvar o mundo, elas estão preocupadas em o que está acontecendo no planeta. A gente está um pouquinho assim, não sei se é verdade, se a gente tem relação, as crianças estão preocupadas e estão dispostas a fazer isso. Então, o protocolo é um game que vai dizer para elas, olha, você pode fazer. Certo. E qualquer um entrou lá, logou lá, já faz parte do game, ou tem um período, um trial, tipo assim, como é que funciona a logística da coisa, você tem que ter uma validação, a comunidade tem que validar, porque eu acho que eu vi alguma coisa assim, né? É muita coisa. Agora a gente está no beta, no leção beta, estamos testando com 300 jovens do mundo inteiro, nos seis continentes, jovens e crianças, e também os professores, pais, que a gente chama de Game Masters. Então, a gente não deixa as crianças e os jovens sozinhos nisso. Eles têm, isso que se chama Play the Call, que é o chamado. Então, a criança e o jovem têm que receber um chamado de alguém, de um adulto, né, que diz para quem reconhece, a mulher é um super-herói. Dizem, olha, tem alguma coisa que acontece no planeta atualmente, né? Dizem que tem umas crianças muito especiais, que na verdade, elas não são humanos, mas eles nascendo como humanos para ajudar a humanidade a salvar o mundo. Eu não sei se você é um deles, mas eu acho que é. Se você for, você vai saber fazer com isso, dar para eles um logozinho chamado, que tem um código para entrar no site e entrar no game. Certo. Ou receber um álbum, que é tipo um álbum de figurinhas, que ele chama de álbum de leituras, com as missões, que cada missão é um figurinho. Então, se o jovem, a criança não tiver acesso na internet, não tem problema que ele tenha um álbum, que é um diário de porto, né? Ele vai jogando as missões e registrando esse álbum, o que ele fez, com as pessoas ele mobilizou, qual foi o impacto, assim, vai. É como se fosse cada jogador, cada criança, cada homem, vai ter um livro de como é que ele mudou o mundo. Certo. E vem cá, e se a gente quisesse, assim, haveria a possibilidade de você nos instigar, como o Congresso, como essa movida, como essa comunidade que está se criando em volta do Aprendizagem Viva, com esse tema, com coisas relacionadas, instigar, você nos dá uma meta aí, um desafio? Faz, faz. A nossa meta é mobilizar 2 bilhões de pessoas em 4 anos, então a gente precisa de todo mundo. Se for provocado, eu sou muito bom em provocado. Ah, eu diria para todo mundo do Congresso, acho primeiro que é um, dá para perceber que é um jogo, uma aventura, a gente chama que é uma jornada épica, que a gente convoca jovens e crianças, né? E convoca jovens e crianças a convocarem os seus amigos, seus pais, seus vizinhos. Então a jornada épica é para a humanidade, né? E com essa utopia de que construir o mundo dos nossos sonhos pode ser rápido, pode ser divertido e não vale colocar a mão no curso, porque o jogo tem que ser feito todinho sem dinheiro. Então tem que arrumar mudas de graça, implantar, não vale gastar dinheiro, tem que se transportar mudas de graça, tem que chamar, ou seja, usar todos os recursos que a gente tem disponíveis na sociedade, na nossa família, nos nossos amigos, para poder construir o mundo dos nossos sonhos. Então o que provocaria essa comunidade para a gente é, primeiro, só ser adulto, né? Você pode ser um game master, você pode ser alguém que vai estimular uma criança e falar para ela, viu? Tem alguma coisa muito importante acontecer na humanidade, a gente já ouvi falar da decora, dizem que crianças são muito especiais, ou jovens muito especiais, então vieram aqui para ajudar só todo mundo, né? Então fazer esse convite e ajudar a encantar o caminho desses jovens e dessa criança, então o game master tem esse papel. Outra coisa, você pode ser um pai, você tem, você tem, a gente fala que cada criança tem que, durante o jogo, vai adquirindo, vai chamando, né? Reunindo aliados, e aliados são alunos, pessoas acima de 18 anos, que são especialistas, né? Então, a gente vai olhar, por exemplo, que é uma gaiva, né? Todo bairro, de qualquer criança, toda família tem alguém que é uma gaiva, que faz tudo, que sabe concentrar tudo, investidor. Então fala para ela, você tem que achar um aliado para você poder jogar o jogo bem, para fazer qualquer missão. Você vai ter que ter alguém que, quando você é nos próprios vazeiros, vai falar, faz esse jeito aqui, bubo. E sem dinheiro. Vai ter um outro aliado que é um diplomata, que é alguém que vai estar sabendo negociar, fazer paz, assim. De repente a criança vai ter que mobilizar um bando de gente, que vai estar para organizar uma passeada de bicicleta, vai ter 300 pessoas, é que começa a brigar, não tem que ser para cá, tem que ir para lá, né? E aí a criança não vai dar conta de ficar gerenciando tudo isso. Então ela vai lá e fala para o diplomata, diplomata, tem que ficar. E vai ser o cara que vai pacificar, vai fechar a sala, peraí, peraí, segura aqui, o que está acontecendo. Tem um oráculo pessoal, outro adulto, né? Alguém que vai ajudar ela, né? Todo herói tem sempre um mentor ali. O Harry Potter tem, o Yoda do Stravort, então cada criança vai escolher alguém também que é uma pessoa muito sábia, é muito legal. Ou um hacker, né? Talvez um terceiro aliado é uma pessoa que sabe tudo da internet. Então quando tiver uma missão, ela não sabe o que achar, então ela vai dar um Google, vai achar a internet, vai estar aqui, achei a solução para todos nós. Enfim, muitas das pessoas que estão nesse congresso, que estão nos ouvindo, nos assistindo, podem fazer esses papéis diferentes. em algum momento, nós possamos se preocupar, que uma criança vai bater na sua porta. Ou vai entrar no seu Facebook e falar, estou jogando no jogo, estou jogando para a Nicole, para salvar o mundo. Então, um jeito que você pode participar, dizer sim. Outro jeito é espalhar essa notícia. Assim que a gente abrir o game, você pega esse game e conta para todo mundo. Você leva para as escolas próximas de você. Leva para as crianças próximas de você. E assim vai. Então, todos nós podemos ser potenciais disseminadores. O nosso papel agora do nosso time é criar missões fantásticas, visuais incríveis, que você vai olhar e vai ficar irresistível. Vai ficar muito fácil para qualquer um de nós. Levar para as crianças da nossa família, para as escolas do nosso bairro e para os possíveis game masters da nossa rede. Fantástico. E quem se inscreve é o adulto, no caso, ou é a própria criança? A criança. O jogo mesmo. No website, a gente estava montando tantos adultos que me perturba a gente. Os dois primeiros, né? A gente dizia que o jogo é proibido ao maior de 18. Mas por que o maior de 18? Ah, você já aprendeu a salvar o mundo. Está salvando o mundo há muito tempo. Não salvou. Agora mesmo as crianças, né? Dizem que não tem tempo, tem que estudar, tem que trabalhar. Então, a gente está trabalhando e vai salvar o mundo só as crianças. As pessoas ficam bravas, né? Porque quando elas já apresentam o game, mostram o visual, mostram as missões. Todo mundo quer jogar. Mas esse jogo eu estou esperando desde criança. Eu queria jogar isso. Ah, é. Assim eu quero mudar o mundo. Agora não dá mais tempo. Você vai iniciar o plano de criança. Você vai fazer parte do clã da criança. A gente fala que cada criança vai crescendo o seu clã. Ela vai chamando amigos, adultos, pais, especialistas, aqueles aliados que a gente falei. E vai criando um bando, né? Não é ela que vai jogar sozinha. Ela vai só pedir. Vai receber a missão e falar, moçada, agora a missão é plantar mil árvores. Vamos lá. Se organiza. Mas ela que manda. Ela se organiza para fazer aquilo acontecer. Fantástico. Então assim, por hora, no primeiro momento que você escreve a criança, ou seja, quem recebe a missão é ela. E ela passa para a frente. Ou seja, ela é a líder. Porque ela é uma pessoa que você sabe que tem carisma, que se preocupa de fato com o planeta. Ela não tem nenhum interesse em ser livre. Porque ela quer ser política. Envia um pouquinho nessa linha de porque são as crianças nossos livres. Porque a gente sabe que elas têm um problema puro. E nos mobiliza mais a dar o melhor de nós. A não descansar enquanto a gente não consegue realizar. Então um pouquinho disso, assim, vai gerar paz. Vai garantir que vai ser uma brincadeira mesmo. E não uma política disfarçada, uma revolução, um movimento. Certo. Porque muita gente tem um pavor que quer se separar. Então se a gente quiser 2 milhões de pessoas, tem que ser um jogo, tem que ser uma atividade que você vai levar a sua avó. Você não é só criança de 3 anos de idade. Todo mundo pode brincar. Então a gente quer garantir um ambiente seguro. Nesse movimento como é de todos os jogos da humanidade. Ele não é uma revolução. A gente não tem inimigos. A gente não vai contra ninguém. Não é a favor da biosfera. Certo. Então para garantir isso, nada melhor do que ter crianças como líderes. são folks que eles vanam essa conversa e outras lidas. É melhor do que ter crianças ou"? É melhor do que ter crianças